Dois ícones, o primeiro gradiente nesse modelo e o meu primeiro gradiente nesse formato. Esse não está funcionando. Olha, a pele que não abriu aqui a fita, peguei esse aqui, o exemplo. Eu tenho uma postagem no blog, falando sobre o meu primeiro gradiente, vou deixar aqui para vocês visitarem. Eu tenho uma postagem no blog, falando sobre o meu primeiro gradiente.